Bora falar agora sobre o mundo da bola, o resumo de informações, final de semana muito agitado, né, com basquetebol, com futebol, cangarato brasileiro, final do estadual de basquetebol, mas ele tá chegando e resume tudo, todas as emoções vivenciadas, é claro, nas mais diversas modalidades, com o Celso Kinder, pois não, quem não? Muito bem, Samuel Sintra, boa noite a você, a todos os nossos telespectadores, a gente tem notícias, claro, sim, do esporte e, é claro, notícias espetaculares, afinal de contas, o nosso querido e excepcional time SESI Franca Basquete venceu muitíssimo bem nesse final de semana, lá jogando no estádio, no ginásio do Morumbi, no estádio do Morumbi, mais uma partida primeira, de número um, da grande final, com a equipe do São Paulo, no Campeonato Paulista 2022. Uma oportunidade única, o SESI não desperdiçou, foi a capital realmente pra fazer a diferença e trazer a vitória pra Franca, pra jogar o jogo 2, já podendo decidir aí, aqui em casa, o título de 2022. O Franca segurou a pressão e venceu o São Paulo por 88 a 80, viu, Samuel Sintra? Jogo nessa manhã de domingo, ontem. O destaque foi o Alapivô Lucas Dias, o cara fez um duplo, duplo, meu, e ainda foi o cestinha do jogo. Bom, o jogo foi muito parelho, primeiro quarto, o São Paulo conseguiu abrir uma diferença de 7 pontos, Franca foi buscar, fechou 25 a 25 a primeira parcial. Depois, o segundo tempo, não mudou muito, toma lá da cá, mas Franca conseguiu se destacar, principalmente com ele, Jonathan Luz, que só no segundo quarto marcou 15 pontos, fazendo 42 a 41, ou seja, Franca foi pro intervalo na frente. Já na metade inicial do segundo, do terceiro, quarto, segundo tempo, o São Paulo passou, conseguiu fazer a virada, liderado principalmente aí pelo Malcolm Miller e o Tyrone, que tava infernal nas bolas de 3 pontos. Bom, já nos últimos 10 minutos, contudo, foram aí as bolas dentro do garrafão de Franca, que foram fazendo a diferença, e as bolas de 3 também começaram a cair, e o time, dessa forma, conseguiu alcançar um feito. Conseguiu a virada e manter-se à frente do placar, fechando, portanto, em 88 a 80. Bom, boa parte desse triunfo caiu nas costas do Lucas Dia, que fez 27 pontos e ainda conseguiu 14 rebotes, e ainda deu também 3 assistências. Do lado do tricolor, o destaque foi o Malcolm Miller, que fez 24 pontos, 5 rebotes, e ainda deu algumas assistências, mas não foi suficiente pra vitória. Bom, com esse resultado, Franca agora joga quarta-feira aqui no Pedrocão, a partir das 7 da noite. Nós iniciaremos a transmissão aqui na TV Franca com o Max Rogério e toda a nossa equipe, a partir das 6h30, pra que você fique por dentro de tudo que vai rolar nessa grande decisão, segundo jogo dessa grande final, no Pedrocão. Franca, desde 2018, vai pra sua sexta disputa consecutiva da final do Campeonato Paulista, já são 3 títulos e 2 vices campeonatos. Então, vai tentar aí o quarto título em 6 tentativas seguidas. E pode ser o de número 15 da história do Franca Basquete, o maior vencedor da história do Campeonato Paulista, da história do basquetebol do nosso estado. Vamos aguardar aí, viu, Samuel? Bom, por enquanto, a gente vai acompanhar agora, é claro, não podia deixar de ser, né? Essa bela vitória de 80, 80, 80, Franca vencendo a primeira partida, Carlão. Dá um passo importante na decisão, na quarta-feira. Um passo importante pra decisão, mas play-off, nada acabado. A obrigação agora do São Paulo de vencer as duas partidas em Franca, uma tarefa mais difícil, né? Mas tá de parabéns, a equipe de Franca fez aquele jogo padronizado, tranquilo, com bastante variações, principalmente com 40 pontos dentro do garrafão, enquanto o São Paulo fez 16, apesar do aproveitamento da linha dos três, Franca soube neutralizar isso em alguns momentos, e fez com que a equipe do São Paulo tivesse mais dificuldades nos arremessos, caiu um pouco o que era normal, mas ainda foi muito alto o aproveitamento dos três pontos do São Paulo. Franca, bastante pontos de segunda chance, 13, 16 pontos de segunda chance, enquanto o São Paulo fez apenas um ponto de segunda chance. Então, são dados que você consegue colocar pra poder mostrar como foi a dinâmica do jogo. Foram duas equipes jogando de formas diferentes, o São Paulo com um aproveitamento fantástico, o Franca não teve um aproveitamento tão bom dos três pontos, mas a variação de jogos, a variação dos jogos, o destaque pro Jonathan, com 100% de aproveitamento, seis bolas dos três e...